Irmão Valdir, paz deus, você está bom? Está bom demais. O céu vai cair hoje aqui, irmão. Se Deus quiser, você dá um pulo seis anos atrás, né Valdir? Seis anos atrás. Eu me lembro quando você cantava sertanejo. Com certeza. Foi no meu estúdio aqui em Goiânia, faz uma gravação. E Deus mudou sua vida, né filho? Com certeza. Quantos anos de batismo? Três anos. Três anos. De caminhada. De caminhada. E... Primeira mão, posso falar para você, irmão. Você foi uma das pessoas que começou a mudar o meu caminho. Oh, que contente, viu? Através do zinco. Você já chegou, cantou o hino. E o que acontece? Eu já fui aos poucos dentro do... E... É convertido, né Valdir? Somos convertidos. Que alegria, viu? Tem que dar um pulo lá atrás, né filho? Que alegria, viu? Saber que Deus chegou a ser aí. Estava aprendendo a música, né Valdir? Agora sim, ó. Ele vai respeitar o ser como música. Isso aí, irmão. O quê? Não é o filho do meu sonho, sabe por quê? Quem está lá do outro lado está vendo também, velho. Está vendo isso aí? O mundo está vendo. Entendeu? Nós lá, nós sentimos adrenalina, mano. Hoje nós temos virtude. Você falou aí, você falou aí, acho que Jesus Cristo já passou por aqui. Que alegria. Aguenta que ela está indo comigo, velho. Ela sabe, inclusive, já, né Valdir? É, olha lá, uma coisa para você. Depois que... Na realidade, na música, se canta, mas você não sente. É, é adrenalina, né? Melhoria. Que virtude, né? É gostoso, né? Se todos sentissem o que nós sentimos, nós cantamos, todo mundo era cantor, né? Você vai viajar muito, viu, filho? E eu vou querer que você viaje, faça umas viagens com nós também, logo, logo, em breve, junto aí. Tá? Mas a gente sente, eu sinto. Então, é muito bom isso aí. Às vezes, as pessoas do mundo, ah, mas você, você, meu, você deixou investimento, você deixou a sua carreira. É. Porque você... Só que... Eu me sinto bem. Nesse caminho, né? Eu me sinto bem. Sei que a gente, a gente passa as lutas da gente, no dia a dia, mas eu me sinto bem. É tanto que... Você falou, né? É. Eu acho que é assim. É verdade. Não adianta você fazer algo que você só se sente bem na hora, né? É. Eu me sinto bem o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Canta no serviço, dentro do carro, né, Luiz? E as propostas mundanas, fica esperto, tá bom? Vai vir aí. Vamos. Dá o balão, né? Vê se nós conseguimos. Quanto a próxima unha, eu vou cantar em cima aqui, é o primeiro, uma vez que você que chegou em casa, nós cantamos. Então, hoje, nós vamos cantar em cima. Você faz o polinheiro aqui, com a primeira voz. Porque esse menino é bom de agudo, hein? É, no amor de Deus, vamos lá. Eu vou fazer o primeiro, assim, para o outro, tá? Eu vou fazer o primeiro, assim, para o outro, tá? Jesus, quero servir-te, quero seguir-te, recanhar contigo da luz. A minha alma deseja ver, sinto por ti, o imenso amor, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Faz-me viver, contigo, ó, o Senhor. Ô, torna! Ô, irmão! Bem-vindo, pessoal, irmão Rodinho! Vamos lá! Meu coração tá mais alerta, irmão Rodinho, vai! És torco e forte, a minha alma, és proteção, em tempo de dor. Tu me alegra, tu me preserva, tu me preserva, Sinto por ti, o imenso amor. Eu te adoro, eu te imploro, faz bem viver, contigo, ó Senhor. Deus, irmão de Campinas, Deus abençoe. Alô, Sorocaba! Alô, Piracicaba! Alô, cobrudando, Palmeira. Alô, Piracicaba! Alô, Complexe! A todo instante Viva Avelante Por bom tempo A glória do céu Na minha alma Deseja de ver Sinto por ti O imenso amor Eu te adoro Eu te reclamo Faz-me viver Contigo, ó Senhor Deus abençoe, irmão Rodinho Amém, irmão É um pedaço, né? É um pedaço Que delícia É um pedaço, né? É um pedaço, né? É um pedaço, né? Amém.